Olá, estamos de volta para a nossa segunda videoaula, ainda abordando conteúdos da unidade 1, onde vamos trabalhar renascimento e maneirismo. Então, agora nós vamos passar ao PowerPoint, nós temos algumas informações e imagens para que a gente possa dar prosseguimento, então, ao nosso conteúdo de história da Arte 2. Nós apresentamos na videoaula 1, de uma forma mais geral, quais seriam as características gerais, trouxemos algumas imagens de alguns artistas, enfim. Aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais para ajudá-los no desenvolvimento do estudo de vocês nos livros que estão disponíveis no Ava e também no Polo e mesmo nas pesquisas que vocês vão desenvolver para suas leituras. Quais seriam as características da arquitetura? Especificamente, utilização de elementos clássicos, sobre os quais a gente falou, as ordens arquitetônicas, principalmente as romanas, dórica, jônica, coríntia, toscana e composta. Em caso de vocês ainda terem dúvidas ou terem esquecido, voltem aos seus materiais de história da Arte 1 para refrescar a memória. Outra coisa que vai ser muito usada, outro elemento, a utilização do arco romano, lembram? É aquele arco que é também chamado de volta inteira, um arco de 180 graus. Ele é altamente característico e foi trazido de volta para a arquitetura do Renascimento. Busca da simetria absoluta. A simetria, assim como a proporcionalidade, foram buscadas a exaustão no Renascimento. O que significaria uma simetria, então, numa obra arquitetônica? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com uma imagem, para ser mais produtivo. E simplificação de aspectos construtivos. O que eu quis dizer com isso? Se vocês se lembram das construções góticas, toda a complexidade para erguer uma grande catedral, por quê? Para que ela não ruísse, os arcos botantes, todos os arcos ojivais, mas os arcos botantes, nós tínhamos que ter ainda alguns contrafortes disfarçados, nervuras para amarrar as abóbodas, ligadas às colunas e colunelas, para quê? Para viabilizar a construção. Aqui não, está tudo mais simples. Não tem aquela altura enorme, fantástica, que tinham as catedrais góticas. As alturas agora e o tamanho também, elas têm a ver com o ser humano. Lembram que estamos no momento de valorização do ser humano, do humanismo. O que adianta? Eu não quero fazer o ser humano se sentir pequeno diante daquela arquitetura ou dentro daquela arquitetura, esmagado ou subjugado. Eu quero que ele se sinta bem. Eu quero que ele faça parte de. Por isso, tanto a altura quanto o tamanho tem muito mais a ver com o tamanho de um ser humano, onde o uso dite efetivamente, o uso é que vai indicar que tamanho vamos ter, que altura vamos ter. Nós vamos voltar a falar sobre isso. As cidades e os edifícios são racionalizados. Nós temos as propostas de urbanismo que resgatam, inclusive, coisas que foram feitas, projetos que foram feitos na época dos romanos. Vocês sabem que os romanos já tinham feito todo um projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico de algumas das cidades. Isso é retomado aqui, inicialmente em Florença e depois em Roma. No século XV, duas ordens aparecem mais. A Coríntia Composta, que eram as mais enfeitadas, digamos assim, dentre as ordens anteriores de Grécia e Roma. E no século XVI, eles vão misturar essas ordens, estabelecendo módulos. Lembrem-se, gente, o Renascimento começa do ponto de vista da arquitetura mais equilibrado, uma ornamentação mais equilibrada, uma simetria. E na medida que ele avança, século XV e século XVI, ele começa a se enfeitar cada vez mais e vai perdendo aquelas características de equilíbrio, de racionalidade. É claro, estava indo em direção ao maneirismo e ao barroco. As coisas não ficam paradas, a arte não ficou parada, as manifestações, os artistas. E o contexto também, gente, o contexto se modifica. Agora, uma coisa que não era tão legal, a arquitetura renascentista era elitista. Por quê? Além de fortalezas que a gente tem, a maioria arruinadas, as principais construções, eu trouxe alguma coisa para vocês verem aqui, eram palácios e vilas, que eram para servir uma minoria de pessoas. Bom, que tipos de arquitetura vocês vão encontrar no Renascimento? Claro que a arquitetura religiosa. A igreja era grande mecenas, mecenato, lembram que vocês estudaram lá atrás em história? Eram os grandes patrocinadores dos artistas, não apenas para a arquitetura, mas também para a escultura e para as pinturas que iriam adornar esses locais. Bom, como eram essas igrejas, gente? A planta baixa, que é a planta, qual era a forma se você olhasse de cima? A cruz latina, o que era a cruz latina? É aquela cruz que lembra a cruz do Cristo, que um braço é menor do que o outro. A parte vertical é maior do que a parte horizontal. Então, isto não era aleatório, era uma referência à questão do Cristo por meio da cruz. A planta tinha uma forma de cruz. Depois, essa cruz latina, cujos braços tinham tamanhos diferentes, foi substituída pela cruz grega, que vai ser típica do Renascimento. Por quê? A cruz grega é como se você tivesse um sinal de mais. Esta era a forma da planta baixa. Os dois braços são iguais, do mesmo tamanho. É claro que isso gera mais simetria, né, gente? Mais, no entendimento deles, mais proporcionalidade. E, por isso, eles acabaram abandonando a de cruz latina e adotando a construção em forma de cruz grega, cujo centro era coberto com uma cúpula, que era o ponto mais importante da igreja, mas cuja função era prejudicada, porque tinha gente que ficava de lado e tinha gente que ficava atrás da cúpula. Agora, a estética era perfeita. E, de vez em quando, eles faziam templos circulares também. Bem, eu trouxe um exemplo do Bramante para mostrar para vocês, que é o Tempieto, de São Pietro e Montório, que fica em Roma. Daqui a pouco nós vamos ver a imagem. Como era o interior dessas igrejas? O teto da nave central era plano, era diferente das catedrais góticas que você olhava e tinha aquela altura descomunal. Aqui não, era um teto plano, como se fosse um rebaixamento mesmo, feito de madeira, onde havia trabalhos de pintura, trabalhos de escultura. E também as linhas convergem para um ponto de fuga. A perspectiva está presente. Tudo que era colocado nas laterais e no teto, levava o olhar para o altar, gente, que era o ponto mais importante da construção. Eu trouxe aqui uma imagem de Santa Maria del Fiore. É um projeto em que Giotto participou. Vejam, nós já mostramos uma pintura dele lá atrás, na videoaula anterior. E ele também trabalha como arquiteto. Mas a grande presença aqui, que é muito mais citada, é o Brunelleschi, que também trabalhou como escultor. Essa igreja aí, se vocês observarem, ela tem a forma de uma planta em cruz latina ainda. Ela é uma vista aérea que permite ver um pouco de lado. E a grande invenção, digamos assim, a maior importância que é dada a esta igreja é a construção da cúpula. É um exemplo de cúpula do Renascimento. A primeira cúpula que foi possível construir neste tamanho em função de quê? De todo o desenvolvimento matemático que foi levado pelas pessoas que migraram, que saíram de Constantinopla no século XV, quando ela foi tomada pelos turcos e que foram para a Itália. E este saber foi, então, incorporado e desenvolvido. E se conseguiram chegar às cúpulas e a várias outras possibilidades construtivas do Renascimento. Aqui, uma vista interna de uma parte da capela. Bom, e em relação às fachadas, gente? Bom, o que eles usam? Ordens arquitetônicas que se articulam nas partes inferior e superior. O que é isso? No primeiro andar, digamos assim, eu tenho dórica. Na parte de cima, eu tenho colunas jônicas. E na parte superior, eu tenho colunas coríntias. Eles faziam esse trabalho de mesclar as ordens, sem que isso resultasse em peso. Duas aletas que ligam a parte inferior mais larga e a parte superior mais estreita. Depois, elas vão virar uma característica marcante no barroco, tá? Mas há também uma estrutura com arco no meio da passagem. Eu vou explicar isso melhor mostrando na imagem. E muitas vezes eu tenho uma ordem dentro da outra. Eu posso fazer uma área maior colocando uma ordem dórica e dentro dela colunas menores trabalhadas a partir da ordem jônica. Olha só. Vou voltar aqui. Quando eu falo que a fachada pode ter uma estrutura com arco no meio da passagem, essa capela pátice, que também é um exemplo muito conhecido do Brunelleschi, mostra isso. Vocês estão vendo que lembra um pouco um templo, mas é uma igreja católica. É uma capela, um tamanho menor. Mas ela tem uma fachada que é um arco. Você tem as colunas ali, três colunas de cada lado. Vejam as simetrias. Eu posso traçar uma linha perpendicular no meio, que ela é simétrica. Eu tenho uma porta central que está encimada por um frontão triangular com escultura também. Tanto de um lado quanto de outro, eu tenho janelas, duas de cada lado. Percebem? Então, esse é um tipo de fachada mais simples, mas é uma capela bastante utilizada como exemplo. E ela traz uma perfeita simetria, racionalidade. O uso do edifício que é voltado para o ser humano efetivamente. Ele não é de um tamanho descomunal, ele não tem aquela altura de 80 metros, um pouco mais, como nós tínhamos, por exemplo, em algumas catedrais góticas, principalmente as francesas. Aí, um exemplo de templo circular. Ele só tem 28 metros, gente. Olha que fantástico, em termos de espaço ocupado. É um projeto de Bramante. Ele propôs isso aí como uma forma, não apenas de ter um prédio que abrigasse o local onde supostamente o São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele está construído ali, tá? Mas que representasse esteticamente um prédio perfeito do ponto de vista do Renascimento, que volta a beber nas fontes clássicas e nos romanos. templos circulares. Nós tínhamos isso lá na Grécia, em Roma. Então, ele propõe isso como um exemplo de arquitetura no Renascimento que estaria dentro dos padrões característicos de uma arquitetura clássica. E, é claro, a cúpula ali em cima também. Bom, que outro tipo de arquitetura a gente tem? É civil. Arquitetura privada, o palácio e a vila foram os mais construídos. Era um palácio. A planta pode ter forma de cubo com o pátio central. Virada para o pátio, ou nós temos arcadas ou janelas, também em arco, arco pleno, arco de 180 graus no pavimento superior. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo. A fachada, ela podia ser coberta com pedras, que vão diminuindo o tamanho e a irregularidade à medida que sobe. Tipo essas pedras que o pessoal revestia as casas aqui. Em vez de você colocar, por exemplo, pastilhas ou cerâmicas, vai colocando aquelas pedras e vai reduzindo o tamanho à medida que vai atingindo a parte superior. Para que isso, gente? Para que dê uma sensação visual de mais leveza, de maior altura. Sobreposição de ordens também, primeiro pavimento, ordem dórica. Segundo pavimento, ordem jônica. Terceiro pavimento, ordem coríntia. E janelas sobrepostas, também com colunas, de um lado e de outro, quando a gente fala em ordens nas janelas. Eu tenho toda uma sequência de janelas no primeiro andar. Eu tenho colunas e ao redor dessas janelas eu tenho colunetas pequenas, também de ordem dórica. No segundo andar eu tenho a jônica, no terceiro andar eu tenho a coríntia. Bom, esse aí é muito famoso também, eu trouxe duas imagens. O Palazzo Pitti é uma obra de Brunelles, que é um projeto dele. Existe um site, inclusive, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Vejam que nós temos aqui simetria perfeita. Eu posso traçar uma linha perpendicular a partir daquela porta que está aberta, que é mais escura. O que eu tiver do lado direito eu tenho do lado esquerdo. Eu tenho sobreposição de janelas, vocês estão percebendo aí. Tanto de um lado quanto do outro. O uso dos arcos plenos, que são arcos de 180 graus. Estão ali também. E ele está revestido de pedras. Está dando para vocês perceberem? Elas vão diminuindo à medida que avança o segundo andar e terceiro andar também. Para dar o quê? Mais leveza, para modificar um pouco o visual, para fazer com que pareça um pouquinho mais alto. Mas, na realidade, o objetivo era mesmo a horizontalidade. Essa é uma outra característica que a gente tem na arquitetura renascentista. O equilíbrio, a horizontalidade, a racionalidade, a funcionalidade, o elemento humano como importante para isso. E vocês podem ver a partir das imagens. Um outro ângulo aqui, em que vocês veem o mesmo palácio. Só um segmento. Dá para ver um pouco melhor aquilo que eu havia falado há pouco. E a vila, principal construção civil no campo. O pessoal, normalmente, que pertencia à nobreza, eles se entediavam na cidade. Então, eles precisavam de uma área no campo para passar as suas férias, para descansar, pretensamente descansar. Ir num ar melhor, mais saudável, enfim. Bom, e aí as vilas foram projetadas e construídas. Elas eram extremamente cômodas, é claro. Não era como você imagina. Vamos fazer uma casa da praia, que você leva tudo que é móvel velho para lá. Aquela coisa bem simples. Ou mesmo na montanha, que o pessoal agora descobriu. Vamos levar o que não serve mais. Aquela coisa bem simplesinha. Não era nada disso aqui. Ela possuía o mesmo luxo que as pessoas desfrutavam nos palácios, nas cidades. Eram menores, é claro, mas extremamente cômodas e luxuosas e abertas para a natureza. Trouxe aí o nome de Andréa Paládio, que foi a grande figura em termos de arquitetura nos projetos de vilas. Ele se especializou nisso, fez vários projetos. Essa aí é uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, chamada Vila Rotonda. Percebe? Tem a forma de cubo. Nesse caso, ela está perfeitamente simétrica. As fachadas são idênticas. Eu tenho fachadas com frontões, com portais, como se fossem entradas de templos nas quatro faces. Aqui só duas estão visíveis. Totalmente integrado com a natureza. Nesse caso, ela é coberta por uma cúpula que tem janelas na base, que não estão visíveis aí, de modo a proporcionar iluminação para a parte do pátio interno, o pátio central. E a ideia é que se harmonizasse com a natureza, que a natureza fizesse parte também do projeto. Para onde você olhasse, você veria a natureza. Era essa a ideia. Arquitetura militar, pouquíssimos exemplos sobreviveram. O que a gente tem são as fortalezas. O uso das fortalezas é para proteção de territórios. guardava muito daquela característica medieval, com torres redondas, saliências nas torres e cortinas. Aquele detalhezinho que a gente vê em tudo que é... Pede para alguém para desenhar um castelo. Aí a pessoa faz aí um alto e baixo, áreas mais altas e áreas menores, como se fosse um padrão de acabamento mesmo, e que tinha uma razão de ser. As pessoas se escondiam ali atrás, nas áreas abertas elas atiravam. Lembrando que nós já temos aqui, gente, a pólvora bem desenvolvida, as armas de fogo nesse momento, canhões. A coisa começou a ficar mais pesada aqui. E a estrutura tinha que ser bastante forte para suportar. Trouxe aqui alguns nomes para ajudá-los nas suas pesquisas aí do banco de imagens, para ajudá-los nas suas viagens virtuais nos sites de museus. O Brunelleschi e Alberti, na primeira metade do século XV, como grandes arquitetos. Alberti também desenvolveu várias... Ele escreveu livro, desenvolveu teorias, é muito interessante. Na segunda metade, Juliano da Sangala e Bramante, século XVI, Paládio, e dois diácomos, o Della Vignola e Della Porta. E para não esquecer que também trabalharam como arquitetos, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Bom, a escultura, características mais específicas, forma naturalística, trabalha com temas religiosos, mundanos ou retratos, ou seja, não há mais aquela restrição de só temas religiosos, aqui entra muita coisa do dia a dia, retratos e, claro, a mitologia. A mitologia volta com força total, gente. Proporções corretas e padrão de figura jovem. Mais tarde, eles começam a mostrar pessoas de meia-idade. Lembra quando eu mostrei a Pietá do Michelangelo, que eu falei que era uma jovem senhora, uma senhora de meia-idade? E ela foi representada como uma jovenzinha. Por quê? No início, da mesma forma que aconteceu lá atrás com os gregos, a escultura renascentista, ela não representava pessoas de meia-idade, ou pessoas idosas, e sim formas mais jovens, mais perfeitas no entendimento deles. Depois é que as pessoas de meia-idade, as pessoas idosas, passam a ser representadas em escultura. Muitas vezes na escultura, vocês vão ver caricaturas. Por quê? Havia uma tentativa de caracterizar as pessoas, muitas vezes com crueldade. Se o cara tinha um nariz muito grande, aquilo era exagerado, as orelhas enormes também. E olha que eu sei do que eu estou falando, gente. Eu sou descendente de italiano, meu avô, quando morreu, tinha orelhas enormes. Então, eles faziam isso. Era uma forma de você mostrar à pessoa de caracterizar mesmo. Interesse pelo homem, é claro, nós já falamos isso. Aspiração à monumentalidade, ela vai gradativamente se tornando cada vez maior. Usa esquemas compositivos geometricamente simples. Aquele exemplo que eu utilizei, quando eu mostrei a Pietá do Michelangelo, o triângulo, ele é perfeito, ele é simples. Ele é quase que compacto e você tem como manter uma certa harmonia, uma certa simetria. Usam algumas linhas curvas e sinuosas e a escultura é autônoma. Por que eu estou falando isso? Eu estou me reportando ao período medieval. Lá, ela existia em função da arquitetura. Ela era uma coadjuvante. Aqui, não. Eu não preciso da arquitetura para produzir escultura. Ela é criada, ela aparece, ela tem presença autonomamente, a despeito de estar fora de uma estrutura arquitetônica. Bom, quais são os materiais? Mármore, bronze e barro são usados. Principais artistas, século XV, o Ghiberti, Donatello e Verróquio. Século XVI, Michelangelo e Leonardo. Olha aí, Leonardo também. Trouxe aqui alguns exemplos que vocês terão o prazer de trabalhar depois. O Davi do Donatello, feito em bronze. E o Davi do Michelangelo. E o Verróquio. Vocês vão ter o prazer de trabalhar essas três imagens mais adiante. Vocês vão ver qual vai ser a tarefa oportunamente. E é uma mesma, é o mesmo personagem, é uma mesma história. Olha a visão que cada um traz. Isso é muito bacana, gente. Tanto em termos de maneira de retratar, de representar, quanto o material que é escolhido, o tamanho, enfim. E, finalizando, nós vamos falar da pintura, que traz algumas características bem específicas. Eles trabalham com projetos que são cartões. Quando se trabalha com grandes superfícies, nas paredes, nos afrescos, por exemplo, você faz o desenho em pedaços bem grandes, que são montados no chão, para que eles possam ser transpostos depois para a superfície na qual você vai trabalhar. Busca da tridimensionalidade, ou volume, nas figuras humanas. Isso sempre foi buscado, desde o dioto, desde o pré-nascimento. E aqui atinge o máximo em termos de perfeição. Construção segundo esquemas geométricos, alguns são padrão. Mesma coisa que estava aplicada para a escultura, a gente pode aplicar aqui. Padrões geométricos, por exemplo, de formas triangulares. A figura principal no centro, do lado direito, exatamente um grupo como tem no lado esquerdo. Vamos nos reportar a imagem da Santa Ceia, de Leonardo, que eu mostrei para vocês anteriormente. Isso é um esquema padrão simples. O desenho é importante, detalhado, perfeito. Ela é realista, essa pintura, ela é proporcional. Leva em consideração o homem como tema, por isso a grande profusão de retratos, a gente vai encontrar aqui também. Utilização da perspectiva matemática, eu volto à imagem da Santa Ceia. E a liberdade contra os esquemas rígidos góticos. Você não tem mais uma obrigatoriedade de fazer daquela maneira, porque a igreja assim exige. Houve essa possibilidade de maior liberdade que foi utilizada. Qual é a temática? O homem e o meio ambiente. Retratos fiéis, característicos ou exagerados, como eu disse há pouco. Muitas paisagens urbanas, arquitetônicas, ilusionísticas. O que eu quero dizer com ilusionística aqui? Elas eram pintadas nas paredes. Tem lugares que você olha de longe, você jura que aquilo ali é uma varanda, é algo que se abre para a natureza. E quando você chega perto, você percebe que foi enganado. No bom sentido, porque é apenas uma pintura. E, claro, os temas religiosos, católicos. A Virgem com o Menino foi muito utilizada, principalmente por um cara chamado Rafael. Fases e nomes importantes. No pré-nascimento, em que a gente estava ainda engatinhando em direção ao Renascimento, nós temos uma pintura que é semelhante à gótica, com esboços de perspectiva e da presença de paisagens. Eu mostrei, inclusive, uma obra de outro para vocês. Falamos já no Simone Martini e há também uma outra grande figura, que é o Frangélico. No Alto Renascimento, nós temos Mazatio, Paulo Cello, Piero della Francesca, Luca Signorelli, Ghirlandaio Botticelli e Leonardo da Vinci. A gente vai estar trazendo imagens de todas as pessoas. Uns são mais conhecidos e outros menos. Fica a dica aí para as suas pesquisas, para o Banco de Imagens. Pleno Renascimento, Michelangelo e Rafael Sanzio. Rafael também conhecido como pintor das Madonas. Nós temos aqui a Primavera de Botticelli, que é um exemplo forte de pintura no Renascimento, em que você tem grupos equilibrados dos dois lados, a figura central formando uma perpendicular. E toda uma leveza e a proporcionalidade das figuras que estão colocadas aqui. Michelangelo, Tondo. O que é um Tondo? É uma obra pintada em forma circular. Michelangelo fez alguns, Rafael também. Esse é o conhecido como Tondo Doni, que mostra a Sagrada Família. Vejam que o grupo está centralizado e temos grupos equilibrando dos dois lados. E a paisagem ao fundo, que remete a uma intensificação da perspectiva. Olha o cotovelo da mulher em direção a nós. Percebam, isso é perspectiva também. Ele poderia muito bem ter feito junto ao corpo, mas não. Para mostrar o quê? Que as figuras têm volume e têm tridimensionalidade. E aqui também eu gostaria de chamar a atenção para Michelangelo. A escultura de Michelangelo é tão forte que ele acaba levando isso, esse padrão, para a sua pintura. Muitos autores dizem que a pintura de Michelangelo é escultórica. Por quê? Ela é forte, ela é potente. E as figuras, elas lembram mesmo esculturas. E o colorido é bem vibrante. Finalizando, nós temos fatos importantes, que foram introduzidas novas técnicas e métodos expressivos. Técnicas de pintura, novos materiais, enfim. Na Itália foi introduzida a pintura a óleo, que era mais eficaz que a têmpera. Você podia trabalhar nela mais tempo e a duração era muito maior. Introdução do uso da tela como suporte. Essa tela, do tipo quase daquele que nós conhecemos hoje. Há uma estrutura de madeira e um tecido de linho. Era bem esticado e preso a ela. Ela permitiu, gente, transporte mais fácil, mais durabilidade. E lembrem-se, imaginem os retratos que eram mandados, né? Quando os casamentos eram contratados. Isso durante muito tempo na história a gente vê. Os casamentos das casas nobres eram contratados. Um rei de um determinado lugar com uma princesa de outro, para fazer alianças políticas. Você não tinha Skype, você não tinha WhatsApp, né? O que que tinha? Pintura. Mandava de navio para que a pessoa conhecesse minimamente a sua futura esposa, ou seu futuro esposo. É claro que nem sempre ambos ficavam satisfeitos. Quando viu original, viu via cores, né? Mas serviu para isso também. Bom, novos processos de desenho, sanguíneo e pastel. Talvez vocês já tenham visto isso nas suas aulas de desenho. Como são esses materiais e o que que eles propiciam. Surgiram naquela época papéis de melhor qualidade. O papel como suporte, não apenas para um mero esboço, mas para fazer uma obra finalizada. Os cartões, que eu já falei, para os afrescos. E a técnica de espolvero, que é o quê? Esses cartões têm os desenhos das figuras que você vai trabalhar na parede. No contorno tem os furinhos. E aí você coloca sobre a parede, que já está úmida, o afresco trabalha dessa forma, e vem com um tecido de linho cheio de pó de carvão por cima e vai batendo. Fica as marquinhas, o carvão passa pelos furinhos para dar o quê? O contorno da figura para que as pessoas possam trabalhar. Você já deve ter ouvido falar na Capela Sistina, que é o lugar onde se reúnem para fazer a escolha do Papa. Foi feita uma escolha praticamente recente. E no teto você tem todo um trabalho de afresco do Michelangelo. Como pintar isso no teto? Deitado, gente. Agora vocês imaginam como fazer os esboços para fazer a pintura. Ele não pintou simplesmente direto, ele fez esboço. E o esboço foi feito segundo essa técnica aí. Então, para saber mais, leia o livro disponível no AVA. Não deixe de ler outros livros disponíveis na biblioteca do seu polo e também no AVA. E, acima de tudo, visite os sites de museus que estão na Linquoteca e as sugestões no término desta apresentação que estão aqui. Esse primeiro e o segundo vocês já conhecem. O terceiro, ele pega museus em Florença. Em Florença está toda a parte inicial do século XV do Renascimento. Vocês podem entrar e visitar. E a Galeria Uffizi, que tem muitas obras também do Renascimento. Então, agradeço mais uma vez aí vocês estarem aqui conosco e espero que vocês desenvolvam boas leituras e resgatem boas imagens para o nosso querido banco de imagens. Muito obrigada e até a próxima.